Que horas são prata? Aliás, você sabia que que horas são prata vai ser o nome do novo blog do Bahia Noir? Na verdade é no novo formato, aí a gente colocou que horas são prata. Semana que vem a gente estreia o novo blog. A gente não vai perder as informações que vocês já mandaram, não. Vai ficar tudo podendo ser acessado através de um arquivo. Na semana que vem a gente traz mais informações. Mas sim, meu filho, que horas são, meu querido? No Enfim, 7 horas e 50 minutos. Vamos voltar a falar sobre a situação do pessoal dos comerciantes de Barracas de Praia em Salvador. Eles ocupam desde ontem o plenário Cosme de Farias na Câmara de Vereadores. E querem que a Prefeitura dê um jeito de mudar a decisão da Justiça. Eu não sei como é que isso pode ser feito, mas talvez o Gabriel Pinheiro saiba, não é, Gabriel? Que está ao vivo. Onde você está? Ah, em frente à Secretaria de Segurança Pública. Bom dia. Bom dia, Daniela. Na verdade, eu estou aqui, isso, em frente à Câmara Municipal, onde neste momento, pelo menos 60 permissionários de Barracas de Praia e também funcionários, garçons, estão aqui dormindo. Eles chegaram desde ontem, quando fizeram um primeiro protesto, acompanharam também a audiência aqui do caso Transcom, protestaram e ficaram aqui o dia inteiro, dormiram, estão aqui com lençóis, tomaram café aqui dentro, Daniela. E assim, com relação à sua primeira pergunta, eu conversava agora há pouco com o advogado dos barraqueiros e ele me explicava, na verdade, essa decisão que determina, é uma decisão de fato judicial, que determina a demolição das barracas, foi tomada na primeira instância por um juiz singular. Traduzindo, o que é que quer dizer isso? Pode haver recursos. Aliminar é sempre uma decisão que eles chamam de precária, é algo que pode ser sempre restaurado, reformado. Por conta disso, o advogado já entrou com agravos de instrumentos, já entrou com pedidos de habeas corpus, ou seja, com vários instrumentos jurídicos para que isso seja revogado numa instância superior. O caso que foi avaliado aqui em sede de eliminar, ou seja, precariamente, provisoriamente, por um juiz singular, já subiu para o Tribunal Regional Federal em Brasília, que vai julgar essas medidas, esses pedidos, esses agravos de instrumentos, esses habeas corpus. Aí sim, é possível que haja essa alteração. Agora que fique bem claro, como você colocou, Daniela, não é a Prefeitura que vai fazer esse tipo de alteração. A Prefeitura apenas cumpre uma determinação da Justiça. Caso a Justiça reforme essa decisão numa instância superior, naturalmente, a Prefeitura vai revogar isso também aqui, até porque os próprios barraqueiros sabem que, desde um primeiro momento, a Prefeitura tentou reverter essa situação. Houve manifestações de lideranças municipais, inclusive, se colocando ao lado dessa questão. Mas, quando virou decisão da Justiça, não havia mais o que fazer. Inclusive, sabendo disso, os barraqueiros depois vão também protestar junto à Justiça Federal, exatamente porque eles querem que esses pedidos judiciais sejam julgados. Só com o julgamento deles pode haver uma alteração. Mas, os que estão aqui na Câmara Municipal dizem que não vão sair até que uma decisão favorável a eles seja tomada, Daniela. Só lembrando, são 353 barracas. A determinação para demolí-las começou a ser entregue aos barraqueiros no dia 29 de julho. Eles já conseguiram adiar essa decisão. A Justiça já fez alguns adiamentos e está tudo funcionando por enquanto. Mas, são entre barraqueiros e funcionários 20 mil pessoas, ou seja, 20 mil famílias prejudicadas por essa decisão, Daniela. Eu compreendo, Gabriel. Agora, o que a gente... É compreensível a preocupação desse pessoal todo. É compreensível a urgência que eles têm, não é? De uma coisa que lhes dê o sustento. No entanto, esse negócio começou errado. Quem foi que liberou isso pela primeira vez? De quem é a responsabilidade? Quem foi que começou errado? Porque tudo já começou errado. Território da Marinha, ali sempre foi. Aquela região toda sempre foi. Por que que começou errado? Quem liberou a possibilidade de construir aquelas barracas imensas, gigantescas, na Orla de Salvador, sem autorização do órgão responsável pelo meio ambiente? De quem foi a responsabilidade? De quem foi o erro? O que há que se entender é que está se corrigindo um erro. Está se corrigindo um erro. Entendemos que todo mundo sobrevivia disso, mas estava errado aquela forma de ocupar a Orla Marítima de Salvador. Segundo a Vigilância Sanitária, mais de 95% das barracas não ofereciam a mínima condição de higiene para vender alimento para ninguém. As praias feias, imundas, favelizadas. A Orla, horrorosa. Horrorosa. E horrorosa, muito horrorosa. Aquelas barracas com nome de cervejaria, com aqueles toldos acabados. Qual turista que quer visitar uma cidade dessa? E nós temos um dos litorais mais extensos do país. E um dos mais bonitos. Um povo caloroso, acolhedor. Pelo amor de Deus, vamos ser sensatos. Às vezes a gente tem que fazer um certo sacrifício, sabe? Para lá na frente a gente ter o ganho. Vamos aprender a aceitar as coisas certas. Parar de insistir no erro. Parar de insistir no erro. Aqui é como se o errado fosse certo. Aqui há uma inversão, né? Se o certo é errado, tudo. Se o errado é o certo, tudo bem. Não é assim que tem que funcionar. Houve um erro, a prefeitura tem que corrigir o erro. E assim seja. Assim seja, para que no próximo verão. E outra coisa, as barracas não vão acabar? Parar, eles vão reorganizar, reordenar, como acontece na orla de Fortaleza, como acontece na orla de Maceió, como acontece na orla de outras cidades do Nordeste. A nossa orla marítima estava de dar medo, né? Não, seu Felipe, eu bato a praia de ponta a ponta, porque eu adoro praia. E eu ando na praia mesmo, não me escondo em qualquer lugar, não. Eu ando na praia com o povão. É horrível. Você tem que sair chutando lata de cerveja, um povo embriagadíssimo na praia, nada contra quem bebe e por aí vai. Deixe seu recado no blog do Bahia Noir. Concorda, discorda, você também pode discordar. As opiniões não têm que ser iguais, não. O negócio é você se posicionar. Tô aguardando. Itaponline.com. Acesse o blog até pra ler os recados das fãs de Felipe Brandão, que disseram que ele tem doce de goiaba da barriga, porque ele é um sonho. Vamos à notícia do esporte com ele, que já é chamado de gato, Felipe Brandão. Vamos lá. Felipe, bom dia, viu? Bom dia, Daniela. Tá bom dia a todos vocês em casa. Eu acho que eu vou montar um consultório sentimental pra mandar os recados pra você. Eu não aguento mais. Deixa lá, deixa lá. Que continue escrevendo, a gente continua respondendo, mantendo contato. Eu deixei o recado no seu blog, você viu? Eu vi, eu vi, sim. Vou responder no seu. Tá certo. Pra acessar o blog de Felipe Brandão, você acessa itaponline.com e fica à vontade. Solta seu verbo. Pois é. Ah, e descubra se ele é Bahia ou Vitória. Se conseguir, me diga, viu? Eu digo, não tem mistério. Eu sou Bahia, mas também sou Vitória e sou os times baiana, além do meu Botafogo. Tá certo, eu tô acreditando. A gente acredita. Tá certo. Vamos começar falando sobre Vitória hoje? Você decide. Pois é, vamos começar falando sobre Vitória, então. O Rubro Negro viajou ontem à tarde pra São Paulo, onde enfrenta nesta quinta-feira, que seria hoje, é claro, Palmeiras valendo vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Pois é, a Vitória viajou e o técnico Toninho Sicílio, antes do embarque, comandou um treino secreto. Com aquele treino secreto, assim como foi na decisão passada. Mas logo em seguida, ele liberou a presença da imprensa. E vale de tudo pra surpreender, é claro, o adversário paulista, que também adota o mistério da escalação. O Filipão tá lá no maior mistério, mas deve escalar três atacantes. Para a decisão no Pacaembu, o treinador Toninho Sicílio vai ter o retorno do colombiano Viáfara, que volta de lesão na mão direita. O restante da equipe vai ser a mesma que venceu o Santos pelo Campeonato Brasileiro, lá do Barradão. Destaque da Vitória no último domingo, o atacante Henrique não foi inscrito na competição, infelizmente, e desfalca o time neste jogo, o atleta que deve atuar contra o Cruzeiro neste domingo pela Série A. Ao menos os ubrionegos estão felizes por isso. Caso se classifique para a próxima fase da competição sul-americana, o Vitória enfrentará o vencedor do duelo entre Serro Portem, do Paraguai, e o vencedor do confronto entre Colo Colo, do Chile, e o universitário Sucre, da Bolívia, que se enfrenta também nessa fase preliminar da competição. No Palmeiras, o treinador Luiz Felipe Scolari vai ter dois desfocos importantes, viu? O meia Lincoln, que já se recupera de lesão, e também o atacante Kleber, suspenso. E o goleiro Marcos está de volta ao gol palmeirense, o Marcos que é ídolo, um dos maiores ídolos do clube paulista. Então, o Vitória vai se preparando, um jogo dificílimo hoje à noite, e eu acredito que o Vitória tem toda a chance de vencer essa partida, uma partida difícil contra o Palmeiras. Você tem dúvida? Assim seja, eu não sei, sabe? Como dizem, quem foi que falou que futebol é uma caixinha de surpresa? Esse clichê eu acho que funciona muito bem, a gente nunca sabe. Agora, o último jogo entre Vitória e Palmeiras foi emocionante. Foi danado, 2x0, o Vitória foi muito bem aqui. Precisa apenas segurar esse resultado, né? Venceu por 2x0, se o Vitória fizer um gol, vence, se o Palmeiras fizer um, também vence, porque é a questão da soma dos resultados. Agora, tu sabe o que me confunde? Aquele padrão, os dois com padrões escuros, eu fico confusa, só dá para discernir os jogadores pelas meias brancas. Mas eu acredito que lá o Vitória deve jogar, eu acredito que o Vitória deve jogar todo branco e o Palmeiras verde, né? Que é a cor, a não ser que o Palmeiras invente um padrão diferente, aquele verde, cor catarro que chama. Teve um time aí que inventou um padrão que eu vou te dizer, parecia um abadá do Carnaval de Salvador. Um abadá do Carnaval de Salvador. Tá certo aí, vamos falar do Bahia. Ainda bem que não foi o Bahia, né? Graça, não, graça do Bahia. Pois é, antes de comentar o Bahia, só rapidamente aqui, vale destacar que você sabe que o Barradão estava para ser leiloado, né? Foi. Estava aquela confusão toda para ser leiloado, mas o Vitória conseguiu, isso faz parte de ações de cobrança fiscal que vem desde 1984, mas a dívida seria de 30 mil de acordo com o Vitória. Apenas 30 mil, eu acredito que não é muito, né? Então, o que aconteceu? O Bahia ia ser leiloado, mas a administração, o presidente Alex Portela conseguiu negociar, renegociar essa dívida, eu acredito que o Vitória vai conseguir pagar. E só para destacar, essa área ali de fora, sabe quanto é que a área seria leiloada? Sabe quanto é a avaliação da área? 600 milhões essa área que seria leiloada ali na parte de fora do Bahia. Espera aí, colega, deixa eu entender que às vezes tico e teco aqui não dão muita coisa. Só um minuto. Eles não tinham 30 mil para pagar, não? Tinha 30 mil, tem 30 mil para pagar, mas a questão é de negociação, né? Negociação, o que tem que fazer para baixar a dívida. São dívidas que vêm já desde antes da administração passada. Então, eu acredito que o Vitória vai honrar essa dívida e vai pagar, não tem problema nenhum. Tem um tricolor desesperado querendo saber as informações do Bahia. Antes que tem que chamar o Samu, chame logo essa matéria do Bahia, meu filho. Então, vamos falar do Bahia, porque olha, você viu um Bahia super defensivo na última partida, né, Daniela? Na derrota para o Curitiba na última rodada. Então, quem viu o time defensivo pode esperar uma postura diferente da equipe que enfrenta o Brasiliense neste sábado em Pituaçu. O Bahia vai ter aí esses dias para se preparar e o técnico Márcio Faraújo utilizou o 4-2-3-1 como formação. Deixa eu explicar. Os meias morais, Wanda e Rogerinho encostam no ataque para poder auxiliar Jael. Assim, o Bahia tem um meio de campo mais ofensivo e mais produtividade no ataque. Na atividade, Márcio Faraújo testou o posicionamento dos atletas na defesa, as saídas em contra-ataque e também trabalhou bolas paradas. Após o treinamento tático, o lateral direito, o Jean Carlos, o novo reforço do Bahia, treinou cobranças de falta, mostrando que essa é uma das suas especialidades. E ele deve estrear contra o Jacaré, espera pelo menos a regularização. Contra quem? Contra o Jacaré. Quem é o Jacaré? É o Brasiliense, conhecido como Jacaré. Por quê? Acho que é o apelido, é o símbolo do clube, né? O Bahia é o esquadrão de aço, o Brasiliense é o Jacaré. Diga, Daniela, não pergunte muito não, Daniela. É cada pergunta que vai, né? Pergunta difícil, né? Difícil, pô. Complementando o zagueiro, o zagueiro Ney está em São Paulo resolvendo problemas particulares. Ele não participou do treinamento, mas a torcida pode ficar tranquila que ele vai jogar no sábado, o zagueirão Ney. Já o atacante Rodrigo Grau, que está suspenso por ter recebido três cartões amarelos e o lesionado Ananias, não enfrentam o Brasiliense. O elenco do esquadrão volta a treinar hoje à tarde, mas vai ser lá no Sesc Piatã, já que os gramados, a gente viu nas imagens aí, os gramados do Fazendão estão bastante alagados, viu? Olha, o Léo Santana também é cultura, é estádio Boca do Jacaré, por causa do estádio Boca do Jacaré. É verdade, bem lembrado, né? É por isso que o nome do time é conhecido como Jacaré. Pois é, Boca do Jacaré. Você aceita ir para o balanço geral no Daniela Móvel? Com certeza. Dá para botar o cinto, tranquilo, não tem certeza. Ainda mais depois do Stock Car, você pode estar empolgada aí, né? Eu não participei do Stock Car para não fazer vergonha aos pilotos, não é verdade? Para eles não ficarem assim, construídos com a minha belíssima atuação ao volante. Mas enfim, balanço geral nos bairros, sábado. Combinado. Narandiba. Narandiba. Fechou. Agora é assim, tchum, tchau, bom dia. Ah, é simples, então tá bom. É simples, é simples. Bom dia, gente, tchau, até amanhã. Bom dia, e quem quiser mandar recado para este galã que vos fala, Adriana Quadros, que chama ele de galã. E as meninas também acham. Acesse o blog através do itapoanonline.com. Nesse blog também, você pode assistir novamente todo... Ah, daqui a pouco vai ter uma reportagem interessante sobre o pessoal do Tribunal de Justiça que oferece balcão de cidadania. Quem não tem dinheiro para pagar advogado e está com pendências em relação à pensão alimentícia e outras coisas mais. Tudo relacionado à área de família. Eles tentam dar essa ajuda, entendeu? Então, no balanço geral vai ter esse balcão. E no TJ também tem. Daqui a pouco, a nossa entrevistada fala sobre isso. E aquele caso, menino, um delegado mandou matar outro? Em que mundo nós estamos? Mas a Secretaria de Segurança Pública, obviamente, com seu maravilhoso serviço de inteligência, descobriu. E você vai ver os detalhes em instantes. Também, a troca de corpos. A gente fala de troca de tiros, agora é troca de corpos no hospital. Você vai saber em que hospital é que trocaram o corpo. De uma senhora que tinha morrido. A família está desesperada. Daqui a pouco, todas as informações. Mas veja uma palhinha aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!